Domingos Brazão é aliado de Lula, é de esquerda. Domingos Brazão fez campanha para Bolsonaro, de direita. Faz um dia já que a internet brasileira está inundada pelo debate sobre quem é politicamente Domingos Brazão, ex-deputado estadual, hoje conselheiro de contas do estado do Rio de Janeiro. Bem, Domingos Brazão não é nem de direita nem de esquerda, ele é um tipo bastante particular de político que proliferou no Rio de Janeiro entre os anos 1980 e 1990, um tipo diretamente ligado à deterioração da política por aqui. Quando eu comecei minha carreira como jornalista, ainda no século passado, ele havia acabado de ser eleito vereador. Era um assassino conhecido. A gente, na cobertura de política local, não tinha ideia de quem era, mas os repórteres de polícia sabiam tudo. Eles, dois irmãos, eram chamados de Irmãos Metrália, os personagens da Disney, e faziam juiz ao nome. Nenhum daqueles repórteres policiais das antigas está mais por aí. Eles não estão mais em ação. As redações demitiram muito, eles já tinham muita estrada quando eu comecei, então o apelido se perdeu nesse arco de 30 anos. Mas a história desse assassinato, que sabemos que Domingos Brazão cometeu, já dá uma boa noção de quem ele é. Domingos Brazão é da Vila Valqueire, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em 8 de março de 1987, ele estava comemorando 22 anos com um churrasco. Nesse dia, um homem chamado Luiz Cláudio Xavier dos Reis, era seu vizinho, bateu ali a porta da sua casa. Estava transtornado, acusava um dos irmãos Metrália de terem um caso com sua mulher. Os três irmãos andavam armados. A gente sabe disso porque a polícia deixou registrado no processo de investigação do crime. Brazão entrou num carro, foi andando pelas ruas mal asfaltadas dos bairros por ali procurando o Reis, que estava com um amigo de motocicleta. Quando encontrou, o matou a tiros com várias testemunhas. Durante o dia, aquele amigo que estava com o Reis viu tudo e sobreviveu. Decretaram prisão preventiva, nunca foi preso. As testemunhas que falaram inicialmente contando tudo, depois começaram a fugir. No primeiro instante, Brazão negou o crime. Depois, em dezembro daquele ano, começou a falar que havia sido em legítima defesa. O julgamento que tinha de ser em tribunal do júri foi sendo adiado, adiado uma segunda vez. Nunca aconteceu. O inquérito que investigou o assassinato é muito interessante. Conta que as testemunhas foram intimidadas, que Brazão trabalhava com grileiros, que andava armado pela região. O julgamento foi postergado tantas vezes que, quando finalmente pareceu que ia acontecer, Brazão já era deputado estadual, tinha foro e, por alguns motivos que jamais ficaram claros, os desembargadores do TJRJ rejeitaram a condenação. Mas como definir politicamente Domingos Brazão? Vem comigo. Vamos continuar com essa história para vocês entenderem quem, politicamente, é Domingos Brazão. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Desinformação uma ameaça à democracia, à sociedade, em última instância à vida. O propósito principal do Meio é combater as fake news com jornalismo de qualidade distribuído gratuitamente. Só conseguimos fazer isso graças ao apoio dos nossos assinantes premium. Faça uma assinatura premium do Meio e nos ajude a espalhar informação de verdade. E esse aqui, esse, é o ponto de partida. Fora daqui do Rio as pessoas ouvem Zona Oeste e o bairro que todo mundo conhece é a Barra da Tijuca. Tem praia, lá moram pessoas de classe média alta, algumas pessoas mais ricas, muitos jogadores de futebol, pagodeiros. Tem umas vistas muito bonitas das coberturas. Mas a Zona Oeste é muito mais do que isso. Pra começar, é muito grande, é o pedaço também mais rural da cidade. Ocupa quase três quartos do território urbano e nela existem 43 bairros. A Barra é só um deles. Diferentemente da Zona Sul e Norte, é uma área muito pouco densa, 73% da área, mas só 40% da população. Os bairros também são muito diferentes uns dos outros. Você tem bairros ricos como a Barra, mas os bairros mais pobres da cidade ficam lá. Urbanizados, mas pobres. E tem bairros compostos essencialmente por sítios e chacras, rurais mesmo. Os Irmãos Brazão operavam ali por Vila Valqueira e Campinho, Oswaldo Cruz, Cascadura, Piedade. É uma área bastante grande e, como é típico daquela região, com muito terreno baldio, com muita terra desocupada. Entre os anos 1980 e 1990, na Zona Oeste, houve muita grilagem de terra. Para erguer favelas, mas também para erguer condomínios. Os grileiros chegavam, ocupavam, loteavam, vendiam sem ser donos. Contratavam policiais para patrulhar quando não estavam em serviço. A raiz das milícias está aí. Os Irmãos Brazão estavam lá e operavam com segurança suficiente que permitiu que Domingos Brazão, o caçula dos três, matasse uma pessoa com várias testemunhas aos 22 anos e muita sensação de impunidade. A polícia contava ainda, nos anos 1980, que eles operavam grilagem de terra. Isso deixa eu repetir o que está no inquérito policial. Mas havia uma casca de legitimidade em seus negócios. Afinal, é preciso justificar de onde vem o dinheiro que entra. Então compravam e vendiam carros usados. Conforme faziam mais dinheiro, precisaram mudar de ramo. Foram para os postos de gasolina. A família chegou a ter 18 postos na Zona Oeste. Quando Brazão se elegeu vereador, em 1996, era assim que se apresentava. Dono de postos de gasolina. Dois anos depois, foi para a Assembleia Legislativa. Cinco mandatos direto até ir para o Tribunal de Contas do Estado do Rio, em 2015. Pois é. Domingos Brazão é um dos responsáveis por dizer se o governador está com as contas em dia. O que são as milícias e como elas se relacionam com a política? Isso é importante. Policiais militares eram contratados para fazer a segurança desses terrenos ocupados por grileiros. Aí começaram a perceber que tinha um negócio ali. Você vai ocupando uma terra, aquela área faveliza, as pessoas precisam de serviços. Precisam de botijão de gás, de energia elétrica, de TV por assinatura, área irregular. No primeiro momento, não chega o Estado ali, esses serviços. Os grileiros, os policiais que estavam nesse jogo, começaram a fornecer esses serviços. Foi se tornando uma máfia. Não podia ter espaço para concorrência, então não entra tráfico, não entram outros. Mortes acontecem, segurança é fornecida. Cobra aqui uma grana, um dinheiro para, digamos assim, garantir a segurança. A gente chama de milícia, mas é máfia, como a máfia italiana, como a americana, só que é uma máfia formada pela polícia. E aí a área de atuação vai se espraiando pelas redondezas. E de repente aqueles caras controlam bairros inteiros. Nessas áreas sob controle das milícias mora muita gente. No início era pouco, mas foi aumentando. A milícia tem muito controle sobre como essas pessoas votam. E assim, gente ligada às milícias, foi sendo eleita aos poucos, tipo a partir de meados da década de 1990. Quando estava no segundo mandato como deputado estadual, Domingos Brazão foi investigado, dentro da própria Lerge, como um dos líderes da máfia de adulteração de combustível da cidade. Quer dizer, ele não. Quem foi investigado era um sujeito que trabalhava como seu assessor com um salário de menos de três mil reais. Houve uma CPI para investigar essa máfia enquanto o próprio Brazão já era deputado. A também deputada Cidinha Campos o acusou de ameaçá-la de morte. Brazão negou, tá? Disse que só havia matado uma única pessoa, havia sido inocentado pela justiça porque foi tudo em legítima defesa. Essa história da máfia de adulteração de combustível e sonegação de imposto levou presas quase 50 pessoas. Deve escuta autorizada pela justiça, conivência de gente dentro da polícia rodoviária, da Receita Federal, da FEEMA. A investigação da Polícia Federal falava de um prejuízo de cinco bilhões de reais para a União. Por ano. Naquela altura, Brazão não era mais o único político da família. Seu irmão do meio, Chiquinho Brazão, já havia sido eleito vereador. Chiquinho depois foi para Brasília. Chegou a ser vice-líder do Avante na Câmara dos Deputados. Estar na liderança de um partido dá toda sorte de poder para um parlamentar. Em Brasília. Quando Domingos foi ser conselheiro de contas, o irmão mais velho, Pedro Brazão, foi eleito ele para sua vaga na lege. Os três irmãos são políticos hoje. Domingos passou pelo PL, pelo PTB e pelo MDB. As acusações não pararam com a máfia dos combustíveis. Ele é um dos principais citados na CPI das milícias, que foi presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, que na época tinha como sua principal assessora Marielle Franco. Domingos chegou a ser preso já como conselheiro do TSE. Foi acusado de dois esquemas gigantes de corrupção dentro do tribunal. Recebiam propina para liberar obras e contratos. Foi afastado do cargo também. A Polícia Federal encontrou dentro do seu gabinete, dentro do Tribunal de Contas, um embaralhador de sinal de telefonia para que não grampeassem suas conversas. Aí o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ele devia ser reencaminhado para o cargo. É onde está, graças ao Cássio Conká. Brasão é sim ligado ao PT do Rio. Brasão fez sim campanha para Jair Bolsonaro em 2018 e 2022. Ele também é ligado ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral. Também é próximo do prefeito Eduardo Paes. Domingos Brasão controla votos e políticos precisam de votos. Desculpa, a palavra é muito forte. É uma metáfora. Domingos Brasão tem muitos votos e seus eleitores costumam seguir suas sugestões no período eleitoral. Ele controla que contas são aprovadas e que contas não são no orçamento estadual. Então, sim, todos os grupos políticos se aproximam dele. É assim que funciona a política no estado do Rio de Janeiro. É assim que funciona a política em muitos estados brasileiros. A história da carreira política de Domingos Brasão nos ensina muito sobre porque o Rio está como está. Lá atrás, a deputada Cidinha Campos o acusou de ameaçar sua vida. Ele nega. Ele já havia sido acusado de mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele é acusado de intervir nas investigações do crime contra Marielle, de atrapalhá-las. Brasão também nega essas duas acusações. Brasão nega muitas acusações. Rony Lessa, o assassino de Marielle, fez uma delação premiada. Ela ainda precisa ser homologada no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Se for comprovado que Rony afirma que o mandante é Domingos Brasão, se a acusação de Rony for comprovada, dá para dizermos uma coisa, uma única coisa. Tem muito C aí, né? Se tudo se comprovar, podemos dizer que, desde 1987, a justiça brasileira teve inúmeras oportunidades de evitar que esse crime ocorresse. ignorou-as todas.